Música Ela falou que é top, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Swing é melhor! Em nome da Salma do Produções! Só nós dois dentro do carro com vidro tudo embaçado Você só relando em mim, me deixando oriçado Eu falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego quando eu terminar Eu pego, pego, pego quando eu terminar Eu pego, pego, pego quando eu terminar Eu pego, pego quando eu terminar Eu pego, pego quando eu terminar Levanta o copo aí! Eu pego, no sinalzinho da amizade Me deixando oriço pra dar a amizade Pego, pego quando eu terminar Eu pego quando eu terminar É agora, virou carnaval de Salvador, virou micareta essa zona, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, vai, um, dois, um, dois, três, vai Becheu com bonde, toma, a note toda, ele toma, Deixa eu com bonde, toma, a note toda, ele toma, deixa eu com bonde, a note toda, mexeu com bonde, mulheres mulheres Vai, toma, vai, toma sua gestão, vai e toma, meu governo Vai, toma, sal douge Ponte a mão pra cima, que é do dentro aí Deixe o compão de toma, a noite toda Deixe o compão de toma, a noite toda Deixe o compão de toma, a noite toda De deitou Chama você pra cima, chama você pra cima Um, dois, um, dois, três Ah, ah, ah ós, um, dois, três Ah, ah Foda Ah, tá filmando Tô lascada Sabe por quê? Os meninos dançam, para Capa de dupla, dançam, para E eu não toco, me lasco Você ri, né? Beleza